Vídeo tutorial 7, sessão Meus Dados e Carregamento de Informação Própria no formato Shapefile. Para acessar o Geovisor do projeto Amazônia 2.0, entre ao portal web amazonia2.0.com e clique na aba Geovisor. Nesta sessão, você encontrará uma breve descrição e um vídeo introdutório sobre a plataforma. Na parte inferior da página, você encontrará o Geovisor. Clique no botão de acesso e abrirá uma nova janela contendo a plataforma. Recomenda-se abrir navegadores como Firefox ou Brave. Através do botão Manual de Uso em azul celeste, você poderá acessar o Manual do Usuário, onde encontrará um passo a passo com todos os detalhes sobre as opções e ferramentas da plataforma. Neste tutorial, revisaremos a sessão Meus Dados. Esta sessão permite ao usuário adicionar seus próprios dados e visualizá-los junto com a informação disponível dentro do Geovisor. Vale mencionar que a informação carregada é temporária e somente será visível no computador e na sessão onde estão sendo carregados os arquivos. Uma vez que a sessão for encerrada, a informação será eliminada. Para acessar essa sessão, clico no botão Adicionar camadas, em amarelo. É possível notar que há duas abas. A primeira, Catálogo de dados, e a segunda, Meus dados. Vou clicar na segunda opção, em laranja. Ao clicar, aparecerão duas opções. Adicionar dados locais, em cor de rosa, a qual abrirá como padrão. Esta opção permite subir informação à plataforma desde um arquivo local. O passo 1 permite selecionar o formato de arquivo que quero adicionar ao ambiente de trabalho, em azul celeste. Ao clicar aqui, abrirá uma janela, em vermelho, onde são mostrados os diferentes formatos nos quais podem ser carregados os arquivos dentro da plataforma do Geovisor. Os formatos suportados pela plataforma são GeoJSON, KML ou KMZ, CSV, CZML, GPX, JSON. Também conta com a opção de subir outro tipo de formatos, como Shapefiles. Neste tutorial, explicaremos como subir informação própria em formato Shapefile à plataforma. Para isso, é importante saber duas coisas sobre esse formato. 1. O Geovisor suporta arquivos Shapefiles com no máximo 20 megabytes. 2. As extensões que formam o Shapefile devem estar localizadas numa mesma pasta e deverão estar comprimidas em formato zip. Para este exemplo, vou usar um arquivo em formato Shapefile .shp, vou até a pasta onde tem o meu arquivo waterways-su. 3. Este Shapefile contém os cursos de água do Suriname. 4. Ao abrir essa pasta, é possível observar que tenho 5 extensões que formam o meu arquivo. Para comprimir a pasta, clico sobre ela com o botão direito. 5. Seleciono comprimir waterways-su. 5. Uma vez comprimida, clico com o botão direito do mouse sobre essa e verificamos em obter informação que o tamanho do arquivo não seja maior que 20 megabytes. Assim, o arquivo fica pronto para ser carregado no Geovisor. Vou novamente à plataforma, clico em Adicionar camadas em amarelo e na aba Meus dados em laranja, opção Adicionar dados locais em cor de rosa. No passo 1, seleciono o tipo de arquivo que vou subir. Neste caso, o Geovisor não aceita diretamente arquivos em formato .shp, razão pela qual vou escolher Other Use Conversion Service, em verde. E verifico que no quadro em azul ou celeste apareça o formato selecionado em laranja. No passo 2, clico em Buscar dados locais em amarelo. Localizo o arquivo que previamente editei e salvei, waterways-su.zip. Clico em Abrir no arquivo e aparecerá uma janela na qual vou clicar em Upload, em laranja. Uma vez que meu arquivo tenha subido, tanto na seção Meus dados, em verde, como na pré-visualização em cor de rosa, clico em Done, em amarelo. A continuação, a informação do meu arquivo será visualizada no ambiente de trabalho, em amarelo, com sua respectiva legenda, em laranja. Com o auxílio das ferramentas de zoom, em vermelho, poderemos navegar sobre a camada que foi carregada até ter uma visão completa da informação. Neste caso, darei zoom in, em amarelo, até poder visualizar com mais clareza a rede hídrica do Suriname. Ao clicar sobre um ponto específico da informação carregada, aparecerá a tabela de atributos, em azul celeste. Nela, consta toda a informação relacionada ao arquivo shapefile que acabamos de subir. Neste tutorial, revisamos como subir arquivos em formato shapefile na plataforma do Geovisor. Para explorar com mais detalhes as diferentes funções e os usos da plataforma, baixe o manual do usuário, acessando o portal web Amazonia2.0.com, clicando em Geovisor, e uma vez na plataforma, clicando em Manual de uso em azul celeste.